Qual é a função do corretivo colorido e como usá-lo? O corretivo colorido esconde imperfeições da pele favorecendo o acabamento impecável da maquiagem. Existem diferentes tons, então descubra qual deles combina com a sua pele e veja algumas dicas para usá-los. Ocultar detalhes e realçar a beleza do rosto se torna uma tarefa mais fácil com os corretivos coloridos. Embora a maquiagem tradicional ajude, às vezes surgem inseguranças por espinhas, manchas, cicatrizes, olheiras, vermelhidão e outras imperfeições óbvias. Com esse cosmético você os camufla, ao mesmo tempo em que pigmenta as partes que precisam de uma cobertura extra. Para isso, existem corretivos em bastão, líquido, creme ou pó que garantem homogeneidade na aparência da pele. Seus tons variam, e a escolha depende do resultado que você está procurando. Qual é a função dos corretivos coloridos? Existe um corretivo colorido para cada situação. O segredo é selecionar o oposto da condição que queremos cobrir. Você verá tons semelhantes à sua pele, mais claros ou mais escuros, com os quais, além de aperfeiçoar, você iluminará e realchará. Outras cores são conhecidas como pré-corretivos. Eles são usados antes da base da maquiagem para uniformizar os tons. A aplicação começa com o preparo da pele, que deve estar limpa e hidratada para uma melhor assimilação dos produtos. Espalhe o corretivo com toques leves, é, em seguida, espalhe a base. Não use muita quantidade, pois eles são fabricados com alta capacidade de cobertura. Você pode espalhar com os dedos, com esponjas ou pincéis. Os pincéis e esponjas funcionam melhor com cremes. Escolha a textura do corretivo ao seu gosto. Quanto às cores, confira a paleta a seguir e saiba, para que serve cada uma. 1. Verde Pintar o rosto de verde não é loucura, principalmente porque ninguém vai ver. No círculo cromático, esse tom neutraliza o vermelho, de modo que se torna o candidato mais forte para apagá-lo. Se você sofre de vermelhidão, tem sequelas de queimaduras solares, e acne, o corretivo verde ocultará o problema. Na pele branca, seus resultados são favoráveis, principalmente sob o nariz, maçãs do rosto, centro da testa, e ao redor das narinas. Logo depois, espalhe a base. Quando a vermelhidão é intensa, o truque é combinar com o primeiro verde. 2. Laranja Para veias marcadas, hematomas, manchas, sardas e olheiras acinzentadas, o corretivo laranja é o mais apropriado. Disfarça tons de azul, ou marrom, comuns na área dos olhos. É a gama que acompanha os tipos de pele escura e média. Vá colocando pouco a pouco, até que a descoloração fique imperceptível. Depois, espalhe a base. Não abuse de ambos os produtos. O corretivo laranja cobre apenas o suficiente, e excessivamente, junto com a base, engrossa as camadas, que podem acabar craquelando. 3. Amarelo Os corretivos dessa cor escondem cravos, manchas avermelhadas, rechas, manchas provocadas pelo sol, e pela idade. Os maquiadores os recomendam para iluminar o rosto, embora também cubram as varizes. Espalhe-os na área específica que você quiser disfarçar, sempre antes da base. Se você tiver a pele escura, o corretivo amarelo serve para realçar, combinando com o subtom dourado. 4. Branco Seu objetivo é iluminar. Não dissimula imperfeições, mas preenche linhas finas. O branco dá volume à parte superior da maçã do rosto, e ao arco da sobrancelha. O guia de aplicação, é semelhante ao de outros corretivos. Com cuidado, sem abusos e utilizando os materiais adequados. 5. Roxo Os corretivos roxos equilibram as sombras amareladas. Matizam a pele bronzeada e realçam a aparência. Os maquiadores profissionais concordam que essa cor de corretivo revitaliza os tons opacos, contribuindo para iluminar a pele. A forma de usar, é espalhando um pouco na mancha. Ele fica por baixo da base, e pode ser usado no rosto todo. 6. Azul Semelhante ao roxo, o azul turquesa disfarça as manchas laranja ou amarelas. Costuma ser aplicado ao redor dos olhos, em peles pálidas, e de tom médio. Seus efeitos são agradáveis. Quando o bronzeamento ficou intenso demais. Coloque o corretivo azul na área desejada, espalhe-o cuidadosamente, e, por último, passe a base. 7. Rosa Os homens o usam para disfarçar a aparência acinzentada da barba por fazer. Ilumina o contorno dos olhos e proporciona realce, além de uma aparência relaxada e saudável. Pigmente a área que quiser dissimular, espalhe o corretivo colorido e complete com a base, para continuar com a maquiagem. 8. Pêssego Oculta manchas escuras na pele de tons profundos. Essa cor é uma mistura de vermelho, amarelo e laranja, de modo que corrige a descoloração com tendência para roxo, azul ou verde, frequente na pele bronzeada. Aplique com o primer rosa, para deixar a sua pele radiante. 9. Marrom Dá profundidade ao contorno do rosto. Seus efeitos são superiores, desde que você o combine com corretivos naturais e iluminadores. Coloque-a em um pincel e passo ao redor do rosto. Espalhe bem e continue com a base. 10. Cor da pele São os mais conhecidos, e são usados em áreas previamente neutralizadas com uma cor. Por exemplo, você pode espalhar o corretivo verde sobre uma queimadura, e completar com o corretivo natural. Esse tom ilumina e dá volume. A mágica é escolher um tom inferior ao da pele. Podemos misturar diferentes corretivos coloridos. A resposta é sim. Pessoas com diferentes condições de pele geralmente combinam vários tons, começando com o pré-corretivo, passando para a base, e, finalmente, espalhando um natural. É normal que dois cores se harmonizem. Um caso possível é o de pele amarelada com olheiras arrocheadas e espinhas. A solução. Corretivo pêssego sob os olhos, verde nas espinhas, e a base ao final. Recomendações para escolher corretivos coloridos. Conhecendo a gama de cores, e os seus efeitos, fica mais fácil escolher o produto certo para cada caso. No entanto, tenha em mente as seguintes recomendações. Na hora de comprar, consulte os vendedores da loja. Assim você escolherá a alternativa que melhor se integra com a base, as sombras, o blues e o resto da maquiagem. Escolha produtos de longa duração. Existem muitas marcas. Daí a importância da ajuda do profissional. Verifique se contém componentes para nutrir a pele. As vitaminas B3, C e E estão especificadas nos rótulos. O mesmo vale para a contribuição de colágeno. Procure corretivos que protegem do sol, porque não apenas suavizam as manchas, mas também fornecem uma camada protetora contra os raios ultravioleta, UV. Corretivos coloridos e autoestima. Os corretivos coloridos ajudam a esconder imperfeições da pele que influenciam a autoestima. É verdade que a maquiagem favorece a aparência, mas às vezes ela vai além da estética e funciona como uma ferramenta terapêutica. Se isso fizer você se sentir bem, fique à vontade para aplicar esta camuflagem cosmética. Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal